Bom, chegamos em outra praça, que eu também não sei o nome, e eu quero, ah, já li ali em cima, é o fórum, só que a frente deve ser ali, né, vamos ver se é ali na frente, é do outro lado, quando eu cheguei, eu vi essa construção aí, parece um forte, dá uma olhada ali em cima, ali é onde ficava a sentinela, tá vendo, é, aqui é a construção antiga do fórum, lá é a nova, ah, tem um novo ali também, é, olha essa palmeira, diferente, hein, olha, ah, então, então não deve estar funcionando aqui mais? Não, mas está construindo. Ah, tá, então deve estar operando aqui ainda, né, vamos ver, acho que a frente é do lado de cá, né, só pode. Parece um castelo, me chama a atenção, não parece em cima de um castelo, ó, daquela fortificação? Cadeia. Cadeia? Cadeia e fórum, ah, funciona com duas coisas, ousado, né, será que está operando isso ainda? Não sei. Cuidado aqui, ó. Ah, o fio, né? É, eu vou ali na frente pra ver. É, foi essa construção que eu vi quando cheguei, tá vendo? É, eu acho que é lá. Ah, eu vi essas estátuas aqui, eu lembro agora. Nós chegamos por ali, ó, tá vendo aquela rotatória ali na frente? Foi ali que a gente chegou. Aí eu vi essas estátuas aqui. E esse prédio. Ah, e primavera ali, legal, outono, essa é a dona outono, vamos ver, aqui. Que bacana, verão, nunca vi isso. Primavera, verão, outono, inverno. Que uma fontezinha antiga isso aqui, hein. Primavera. Que legal. E inverno. Você sabia que tinha estátuas assim das estações lá? Não, é a primeira vez. Bacana, hein. Olha. O inverno está com uma tocha. É. Para aquecer. É. A primavera está com um ramalete de flores. Ah, já agora sim. É, não vi esses detalhes. Aqui é a tocha de fogo. Ali é o ramalete de flores. Deixa eu ver ali, vamos ver. Aqui é verão. Verão é, tem uma planta aqui, ó. Tá vendo? Colheita, sei lá. Ali. Planta. E o outono. Umas frutas. Não sei. Castanhas, é. Legal, né. Depois eu achei que tem. Olha uma pracinha legal com um laguinho pequenininho. Dá uma olhada aqui. Bacana o espaço aqui, hein. Tem poderzinho. Tem. Olha que legalzinho. É. Vamos ver aqui. Aqui eu acho que não está, está inoperante esse prédio aqui, ó. Tá vendo? Acho que funcionou, funcionou antigamente como cadeia, como fórum. Mas eu acho que não está mais operando, não. Eu acho que está, hein. Será? É legalzinho aqui, hein. Água limpinha, hein. Dá uma olhada. Olha. Curetinho. Curetinho. Legal. Bacana aqui o espaço. Gostei. Vamos sair por aqui. Bom, agora, a minha sugestão é a gente ir lá na entrada da cidade, passando pelo portal, local, a direita, pegando a pista ali que vai para Bragança Paulista. De um lado e de outro, tem as casinhas, tipo quiosques, de malhas e roupas em geral. Sim, sim. E está reformado aquilo ali, está muito bonito, tem muito material ali, muita malha. Então, a minha sugestão é ir para lá. E do lado oposto da estrada, tem um shopping, shopping das malhas. E é ali que a gente pretende almoçar, não é? Sim. E aqui é a Câmara Municipal. Aqui, né? É. É mais moderna. Não, veja bem aqui, será que é junto? Aqui tem a parte moderna, deixa eu ver ali, Câmara Municipal. E ali tem um prédio, a esquina, antiga. Será que faz parte? Pode ser. Pode, né? Pode. Então, é isso aí. Vamos lá para o Shopping das Malhas, então? Eu vou de ir. Pronto, chegamos aqui no Shopping das Malhas, que é o Shopping Moda de Fábrica. Então, aí dentro tem as malhas, tem lojas e também tem restaurante. E é aqui que a gente pretende almoçar. Ah, olha o nome. I love help, sir. Help, sir. Não sei o que é isso, não. Socorro, eu amo a cidade de socorro. Help, sir. Agora caiu a ficha. Ah, que é isso, pô. Caramba. Então, aqui tem um Shopping com lojas de malhas. E lá ali para frente, está vendo? Ó, tem mais lojas de moda, de malha. Várias lojas. Foi reformado, está bonito demais. Olha o que tem de carro lá. Moda, lojas e fábrica. Sim. Então, vamos almoçar aqui primeiro. O que é sal e pimenta? Esse que a gente vai? É. É sal e pimenta. Aqui está ali, ó. Sal e pimenta. Disseram que é muito bom. Vamos lá conferir, então? Vamos conferir. Que está no Help City, é isso? É. E vamos lá ver isso. I love you. Essa é boa, hein? Caramba. Vamos lá, então. Gostou do almoço? Uma delícia. Muito bom. Bem carceio. É. Mas uma comida muito bem feita, hein? É uma comidinha bem carcinha. Olha, o nome do restaurante está ali, ó. É sal e pimenta, né? Só que não é salgada a comida e nem apimentada, né? Não, não. O nome, quem olha assim e fala assim, nossa, aí deve ser... É uma comida bem carcinha. Muito boa mesmo. É bem feita, é. Legal. Vamos continuar vendo aqui a galeria? Essa galeria aqui praticamente é tudo... É, muito legal. É, muito detalhes. É. Bem feito, né? É. A maioria é... A maioria é malha assim mesmo, aqui, né? No final do almoço tem o direito de um cafezinho ou um chazinho. Sim. Muito legal. Ele falou que pode dar uma voltinha, porque estão fazendo lá, né? O pessoal faz tudo no chão. Isso. Aí depois pega o chazinho. Um chazinhozinho é para cegreira. É para cegreira? É. Muito gostoso. E é cheirosinho, né? É. É bom. É, não é só roupas, né? Malhas. Mas é... Aqui tem uma loja boa, hein? De queijos, vinhos, compotas, doces. Nossa, quinhão. Quinhão. Legal. Boa tarde. Boa tarde. É uma... É uma... É umas confecções boas, né? Muito feitas, né? E você vê que pelo preço, olha... R$ 49,00, a blusa R$ 59,00, não está um absurdo, olha aqui, R$ 59,00, a calça R$ 79,00, e é uma roupa química, legal, não é? É o carrinho ali, não é abelha, é legal isso aí, é diversão para o filho e diversão para quem está dirigindo o carrinho, né? Porque aquele ali, quem está dirigindo é o pai do controle remoto, né? Oi? Se chama Vim Perno. Diferente, hein? Tem gatinho na calça, tem gatinho na blusa, né? Sim, é. É, tinha bastante mesas, daquelas madeira boa, pesada, com cadeiras, né? Poltronas também, tinha. E lá no final tinha uma cafeteria, não sei se tem ainda. Tem sim. Obrigada. Obrigada. Bem. Obrigada. 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 Ih, uma coisa em que já estava faltando pegar o chá, voltamos lá e pegamos, é... O chá hoje não é de erra cedreza, é de abacaxi. Hum, tá, então. Muito bom. Como ta chapado de carro. Não tem uma vaga para por o carro. Nós conseguimos uma aí, então não vamos tirar. Porque lá dá uma olhada. Ta chapado também, vamos lá agora. Vamos lá, pego. vai vai que não tenha vaga pelo menos ali já tá garantido né vamos um pouco andando e um pouco até é para variar um pouco né aí é bom que fecha a digestão tá certo é logo ali ó se bem que a gente comeu bem contínua né porque não somos que comer muito sim e dá para atravessar olha lá em aqui não tem faixa em não tem lombada eu olhei de lá e viu mais de carro aqui pode até ser que tem estacionamento mas vai que né já tem um garantido lá né não é tão longe é quase em frente um do outro não é ali ó só que aqui nós estamos na entrada hein e a abençadinha é aqui é tudo feito por eles também viu e aqui né e logo ali em cima mas para lá um pouco tem a rodoviária a rodoviária da cidade é aqui o parque da cidade centro de exposições o parque de exposições parque da cidade centro de exposições um avião é um avião faltando agora dá pra ver dá vamos ver lá e aí ó é avião da fab mesmo mas aqui ó é legal hein avião norte-américa muito legal tem ideia né de se colocarem aqui vamos ver a placa ali do que é olha os pneus dele aqui vem ver uma hélice só como dava empuxo pra voar um avião desse uma hélice vamos ver aqui avião norte-american T6 para treino militar caça de combate na segunda guerra mundial pelos Estados Unidos e também pela FAB até 76 ele foi membro da escadinha da fumaça combatente socorrente na segunda guerra mundial tal, 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 tal poxa olha legal hein o zucato é daqui da cidade é uma pré-de-lum participou da escadinha da fumaça esse aviãozinho hein poxa legal gostei parece que não tem segurança né é mas olha os aviões da segunda guerra mundial eram tudo acima no motor né eram eram olha que bacaninha boa ideia hein que limo né colocar no jardim da casa muito legal olha é um limo boa ideia né é carriola o nome disso padiola não né não é padiola é pra tipo uma maca ah não tá certo deve ser carriola carriola é carrinho de 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 pormaça alguém já viu esse termo nona em carriola não sei é minha família olha que bonitinha a bicicletinha é você viu a casinha que legal aqui é uma casa de artesanato ah sim vou entrar aí para dar uma cuidado aqui ó o meu gosto de fazer artesanato olha o peixe lá na frente é eu vou ver legal aqui é tudo muito arrumadinho né só um casalzinho de carinhos lá de tecido que bacana olha os peixinhos peixinho nada peixão hein olha que bem feito é olha que legal espaço do artesanato vou dar uma olhadinha aqui dentro casalzinho simpático né olha aqui arrumadinhos né você viu olha ela toda de brinco óclinhos diário olha só olha o colarzinho dela tiozinho aqui também todo arrumadinho legal né olha a calça tchau vou dar uma passagem rápida aqui para ver o que tem aqui dentro né o que é a enzima o que é a enzima? ali em cima aqui você faz esse chumaço é aqui eu tenho só viu que é gato ah não tá é é que legal tem bastante coisa o que é o artesanato né olha que ideia que imaginação hein para fazer tudo isso Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Acesse o site www.mesmerism.com Acesse o nosso 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 site www.mesmerism.com Acesse www.mesmerism.com Acesse www.mesmerism.com Acesse www.mesmerism.com 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 É isso que eu estou achando legal. Essas peças de madeira que são bem feitas, né? Talvinha para churrasco, tudo é legal, né? Aquilo ali é para petiscos, né? Que pedia. É muito legal. Olha o ponchozinho que bacana. Legal mesmo. E os preços não estão absurdos, não. Bom, está aí então. Visitamos aqui a feira permanente de malhas. Da cidade de Socorro. Aqui em Socorro. Está cheio de gente. Compramos o que a gente precisava. Compramos presente para a sogra. Então, preço bom. Preço bom. Beleza. E olha, tudo de qualidade e bonita, hein? Confecção da hora. Um passeio muito agradável. Bacana, né? Muito agradável. O passeio começou praticamente lá em cima do Morro do Cristo, né? Isso. Que tem uma vista legal lá de cima. Está muito bem estruturado lá. Bacana mesmo. Então, eu acho que deu para mostrar bastante coisa. Com bonitinho. É. Mostramos ali o Shopping das Malhas também. Do outro lado da estrada, né? A moça de aperta na água. Isso. Aliás, é muito bacaninha aquela lojinha, né? E outra. A gente almoçou lá também. Também. Um bom... Um bom... Uma boa refeição, uma boa comida também. Olha que legal. Bem feito aí. É feito de garrafas pet. Aí, ó. Que legalzinho, hein? Reciclado, né? É. Boa ideia, hein? É de fundo de garrafa, ó. É. Corta só o fundo e prende no arame, né? Lá dentro põe as garrafas vazias. É. Olha as garrafas no fundo, ó. Tá vendo? Para não folgar por aí. Boa ideia. Legal. O cara tava me explicando assim. Tá vendo essa parte aqui? Larga aqui, ó. Sim. Tudo isso aqui, ó. Essa parte larga vai até lá embaixo. Eram as lojas antigas. Ah. As lojas antigas. Aí, eles mantiveram as lojas antigas aqui. Na frente. E começaram a construir essas novas atrás. Ah. Toda estruturada assim desse jeito. Quando tudo aqui atrás ficou pronto, eles botaram abaixo aqui e fizeram essa cimentada aqui. Ficou um calçadão maior, né? E puxaram mais pra cá um pouco o estacionamento. Cabem mais carros. Muito bem. Muito bem. Carinha que me deu o toque lá. Porque eu tava achando isso aqui muito largo. Não era assim. Não, não era. Olha o tamanho disso aqui. É. Aproveitavam bem o terreno. É. Eu tô achando também que essa parte de carros aqui era só do lado de lá. Aqui era meio apertadinho, né? Sim. Então eles, eles devem ter aumentado pra cá um pouco e fizeram esse calçadão aqui. E tem estacionamento atrás. É. Aqui atrás tem outro. Exatamente. Ficou muito legal. Isso aqui é porque tem, tem engenheiro, tem cara que tem ideia também, né? De, de melhorar o negócio, ampliar e ficou muito bem feito mesmo. Ótima ideia. Bacana. Então é isso aí. Gostou do passeio? Ai, eu amei. Muito legal. Eu gostei, tá? Desde o comecinho lá, quando a gente entrou pelo portal de entrada, né? Morro do Cristo. Muito legal. Contando com tudo. Um passeião. E o dia ajudou? Ótima. Isso aí. Tudo, tudo bom, né? Até, até o nosso almoço foi gostoso, né? Muito bom. Tchau, mais feliz. Tem alguma coisa pra dizer com o pessoal? Não, eu digo, tem muita gente aqui. O pessoal tá aproveitando. Ficaram presos pela pandemia, né? Sim. Agora estão aproveitando. Nossa, foi muito tempo, né? É, tá certo. A gente tem que voltar à vida normal. É isso aí. Pessoal, um bom fim de semana pra vocês. Bom final de semana. Nós já estamos no sábado, né? Mas vamos pegar aí. Eu tô achando que amanhã vai fazer um dia igual, bonito. Então aproveitem bem o final de semana e até o próximo passeio, tá bom? Até o próximo passeio. Se cuidem, hein? Ah, tá vendo? Hoje ela lembrou. Ela ia esquecendo. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.